Sabe, você anda muito diferente, você tá com a cabeça distante, eu te conheço. Eu te conheço com uma palma na minha mão, minha intuição não falha. Você tá apaixonado por alguém, assim como você se apaixonou por mim quando a gente se conheceu. Eu te conheço com uma palma na minha mão. Eu te conheço.